Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina de informática básica. Aqui é a nossa aula de abertura, sou o professor Thiago Reis e irei estar com vocês nesse percurso de aprendizagem. Como vocês todos já me conhecem da disciplina anterior de informática básica, sou professor de informática aqui do campus São João dos Passos, minha graduação em Sistema de Informação, mestrado e doutorado em Ciências da Computação e atualmente atuo aqui nos cursos de técnico e superior em rede de computador e os outros cursos da área que tem disciplinas de informática. Nosso plano de ensino, pessoal, nós vamos trabalhar questões de estruturas e programação. A disciplina de informática básica é a disciplina que vai dar para vocês os conceitos iniciais de como fazer um algoritmo. Isso vai trabalhar com variáveis, tipos de dados, estrutura de seleção, estrutura de repetição, variáveis indexadas, compostas. Por exemplo, como fazer um algoritmo para somar dois números, como fazer um algoritmo para calcular média, raiz quadrada, como fazer um algoritmo para entrar com três notas e decidir se aquele aluno está aprovado, reprovado ou em recuperação. Então, essa disciplina vai dar uma introdução básica para vocês de como vocês podem estar utilizando algoritmo para resolver alguns problemas matemáticos. Sendo assim, a gente tem o objetivo da disciplina que é introduzir conhecimentos e técnicos necessários para projetos de desenvolvimento de habilidades de programação através da construção de algoritmos e programas que utilizam o princípio de programação estruturada. Com o conteúdo da disciplina vocês poderão estar utilizando a programação, a base de algoritmo para resolver problemas matemáticos. Criar um aplicativo para ensinar o aluno a somar operações básicas, trabalha também com operações mais um pouco complexas, vamos dizer assim, raiz quadrada, logaritmos, seno, cosseno, tangente. Então, tudo aqui vocês podem estar fazendo esses programas para auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos. Então, o nosso curso, a disciplina está dividida em três unidades. Na unidade 1 vocês vão ter aquela introdução de o que é um algoritmo, o que é uma programação. Um algoritmo nada mais é que uma sequência de passos ordenadas para a solução de um problema. Então, com o algoritmo a gente trabalha com variáveis, que é o local que você vai armazenar essas informações, os tipos de dados. Aqui a gente vai trabalhar com dados numéricos, com dados, trabalhar com textos e também com dados lógicos, verdadeiro ou falso, também com operadores. Maior, menor, maior igual, menor igual, diferente e várias operações que vocês já conhecem. Então, o objetivo da unidade 1 é vocês conhecerem os princípios básicos de programação, como declarar uma variável, como criar um algoritmo para somar dois números, conhecer sobre variáveis e tipos de dados. Dependendo da situação, eu vou utilizar uma variável numérica, ou dependendo da situação, eu vou trabalhar com texto, ou dependendo da situação, eu vou trabalhar com valores lógicos, verdadeiros ou falsos. E também, você se familiarizar ainda mais com os operadores matemáticos, que você já tem total conhecimento. Na unidade 2, a gente vai trabalhar com estrutura de repetição e controle. O que é isso? Ah, professor, como é que eu faço um algoritmo para entrar com 10 notas, além de dizer se o aluno está aprovado ou não? Aprovado, reprovado, em recuperação? Nessas estruturas, tanto de controle e de repetição, uma não exclui a usabilidade da outra. Então, vocês podem trabalhar com essas estruturas em conjunto. Então, aqui, o objetivo é apresentar os elementos da estrutura de controle e repetição, e também vocês conseguirem identificar e utilizar a melhor estrutura de acordo com o problema que vocês querem resolver. Na unidade 3, a gente vai trabalhar com variáveis compostas, homogêneas e heterogêneas, matrizes, vetores e por aí vai. Implementar essas variáveis em problemas matemáticos e vocês também utilizar esses tipos de variável para, vamos dizer assim, manipular ou melhorar a forma como vocês vão resolver problemas matemáticos, problemas do dia a dia aplicada ao contexto do ensino e aprendizagem matemática. Quais são os procedimentos de ensino? Sim, participar das atividades presenciais que terão. Leitura, interpretação do livro, a gente vai disponibilizar o livro para vocês, onde vocês podem estar utilizando para tirar dúvidas. Hoje também tem muitos materiais de boa qualidade no YouTube, onde vocês podem estar utilizando. Resolver os exercícios, tanto do livro, como os exercícios que a gente coloca no ambiente de aprendizagem, no AVA. Estudar os materiais disponibilizados, acessar as atividades do AVA e solucionar as avaliações presenciais. Bom, como é que vai ser a nossa avaliação? A gente vai ter na unidade 1 e na unidade 2 um questionário online, e na unidade 3 a gente vai ter um questionário, uma tarefa de envio único. Eu vou passar uma lista de exercícios, vocês vão utilizar um programa, que a gente vai ver qual programa utilizar no andamento da disciplina, e vocês vão enviar para a gente. Quais são os recursos que a gente tem? Eu tenho um fascículo digital, um livro de introdução à programação. Nós iremos ter aqui slides, vídeos, materiais complementares, exercícios e um ambiente virtual de aprendizagem, as suas ferramentas que vocês poderão utilizar. Aqui estão nossas referências. Vocês podem também estar utilizando outros livros, outras fontes de pesquisa, principalmente hoje tem muito material útil no YouTube, que vocês podem estar retirando dúvidas. E pessoal, a primeira aula é só isso, e a gente se vê aí no nosso percurso de aprendizagem. Tchau, tchau.